Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira bem Me queira bem Me queira bem Obrigado.